Começando aqui agora, mais um episódio da nossa aventura aí pelo norte do Brasil. Estamos aqui no terceiro dia no... Jalapão! E hoje, irmão, vai ter uma coisa que é muito famosa aqui no Jalapão. Sabe o quê? Os fervidouros. A gente quer muito conhecer os fervidouros do Jalapão. Falou Jalapão, irmão? Vem na cabeça o fervidouro. O Jalapão tem diversas coisas maravilhosas, mas não tem jeito. Fervidouro é famoso demais no Brasilzão todo. Então é isso que nós vamos ver hoje. Vamos ver muitos fervidouros. Não só um, irmão. Mais de cinco fervidouros que nós vamos ver hoje. Tem muitos fervidouros e um mais lindo que o outro. Então, cara, vamos que vamos, porque o dia está bonito. Parece que vai fazer um solzão. Olha só, galera. Parece que vai fazer aquele sol para a gente tomar aquele banho nos fervidouros daquele dia. Nossa, é uma experiência sensacional. Eu nunca fui, mas todo mundo fala que o negócio é diferenciado. É uma experiência diferenciada. Vamos levantar agora, tomar aquele pró-banho, começar a agitar as coisas, tomar aquele café. Isso aí, pró-café. E partir o fervidouro. Vamos? Vamos. Gente, enquanto o Gabriel foi lá tomar banho, eu preparei um café da manhã top aqui para a gente. Olha só como que ficou. Botei um pãozinho aqui, um queijo, um presunto, um leite com nescau, aquele café da manhã bem reforçado. Então, bora esperar ele chegar para a gente poder atacar, que está lindo demais. E aí, amor? Banho foi bom? Olha, banhozão gelado que eu tomei, tá? Geladão. Gelado. Para acordar, né? Para acordar e despertar, porque hoje a ventura no gelapão vai ser, ó. Promete, né? Daquele jeito. Chega aí para você ver o que eu preparei para a gente. E aí, rapaz? Olha. Que isso, hein? Cafézinho da manhã, daquele jeito. Caraca, cafézinho está chique demais, ó. Vamos lá comer isso tudo, então? Vamos lá, amor? Vamos. Bora. A gente só vai comer aqui e já vai sair para ir para os atrativos de hoje, tá? Para desbravar mais um pouco aí do gelapão. Hoje tem fervedouro, né? Tem areia fofa, enfim. Tem muita coisa, inclusive, nossa cinta de reboque já está aqui no esquema, ó. Ontem nós tivemos que usar por duas vezes, mas eu realmente vacilei nessa situação. Não baixei o pneu e eu também fui muito devagar, então acabei ficando. Porque dava para passar assim, o gol passava ali. O problema é que a gente não sabia, né? É, experiência, né? É, tinha que passar rápido exatamente. Experiência. Porque o gol é brabo. É brabo. E posso pegar já uma aqui, amor? O seu. E aí, quem não viu, corre lá no vídeo passado que vocês vão assistir aí o gol desbravando os terrenos aqui do gelapão e hoje tem mais. A Bia fez também aqui, ó, um mescauzinho, tá? O mescauzinho está até com gelo, irmão, porque o leite, né, está congelado. Vamos ver se está bom. Eu achei bom. Vamos. Brincando, hein? Sei lá. Está bom. Tem coisa batida, né? Com gelo. É que ficou bom. Está bom. Vamos lá, galera. Café tomado, barriguinha cheia. Estamos aqui terminando de passar os vídeos de ontem para o computador. E foi muito vídeo, cara. Então estou passando todos os vídeos da GoPro para o computador, porque a gente já está até sem espaço. E olha só, a gente está aqui em Mateiros, tá? E de Mateiros a gente vai conhecer aí os fervedores. Hoje são mais de cinco fervedores que nós vamos conhecer, tá? Se tudo der certo, né? E aí, tal... É hoje que a gente já vai para São Félix, amor? Isso. Aí hoje mesmo a gente dorme em São Félix. E lá em São Félix a gente vai ficar em um campo. Deixa eu ver o que a gente está lá. Pegar, a gente fala. Ah, tá. Está subindo pela esquerda, está mais de boa. Sobe pela esquerda que está mais de boa, que a gente falou. Ai, meu Deus. Tem que ser assim, senão fica. É, tem que ser rápido. Oi, meu Deus. Ali aqui a gente está indo para o centro de Mateiros, porque ali é um pouquinho mais afastado, né? Porque é o campo, então é um pouquinho mais afastado de Mateiros. Mas eu adoro esse campo ali. É a vibe assim, bem natureza. O nome do campo é qual para recomendar para a galera, amor? Ah, acho que é Camping Extremo. Camping Extremo. Se eu não me engano é isso. Isso, isso aí. Isso aí, Camping Extremo, tá? Porque aí quem vier para cá já tem, né? E um preço justo, né? Banheiro limpinho. Pouca, R$35, gostei. Eu não sei em alta temporada, mas pelo menos agora o preço está bom. É bom demais. Aí, ó, aqui, ó, tá vendo? Já chega em Mateiros, ó. Na cidadinha, né? Tá vendo, ó? O asfalto que tem na cidade, tá? Na cidade tem asfalto. E se vocês perceberem aqui, ó, tem aqui uma plaquinha linda, ó. Eu amo jalapão, ó. Tá vendo aí, ó? Aham. Olha que bacana. Eu amo jalapão. Acho que aí vamos parar aí para fazer uma foto, não sei. É, Camping só tirou foto à noite, né? Ah, para pegar o guia, o nosso guia aí, ó. Chega aí, chega aí. Chega aí. Esse aí é o nosso guia. Ele vai vir. Ele é o cara aí, ó. Nossa, ele está mostrando os lugares para a gente, ó. Daquele jeitinho, mano. Muito jeitinho, né? Ele está indo na boa. Com ele a gente está indo na boa, cara. E aí, meu parceiro? Bom dia. Bom dia. Beleza? Bom dia. Deixa eu te perguntar, eu estou aqui falando para a galera. A gente vai visitar um servidor hoje. Mas qual que vai ser a rota certinha que a gente vai fazer hoje? Vamos lá. Estamos saindo agora de Mateiros. Considerada, entre aspas, assim, a capital do jalapão. Sentido São Félix hoje. Aproximadamente 100 quilômetros. 90, 100 quilômetros hoje a gente vai rodar, né? A gente vai adentrar nas vias vicinais para visitar os fevedouros. Fevedouros dos Buriti. Fevedouros dos Seixos. Cachoeira do Formiga. Fevedouro Macaúbas. A gente vai decidir. Fevedouro por enquanto. E pernoitar no Fevedouro Bela Vista. Área de campo. Isso é bom demais, irmão. Bom demais. Vamos então? Vamos que vamos? Vamos lá. A aventurança está começando, meu parceiro. Bora. Cara, viu, amor? Até a Cachoeira da Formiga a gente vai. É bem famosa. Que é muito... A Cachoeira da Formiga é muito famosa. Hoje é... Hoje é que dia? Hoje é... Segunda. Então, a Cachoeira da Formiga, como ela é muito famosa, ele estava até conversando com a gente que ela é muito cheia. Ela é muito cheia. Nos vídeos a gente vê isso. E sábado e domingo aqui no jalapão é mar vazio, né? Foi os dias que a gente aproveitou e estava bem tranquilo. Segunda e terça fica assim, ó. Vamos ver. Vamos ver como é que vai estar, tá bom? Então, aí, ó. Saímos de Mateiros e pegamos agora a TO247, né, amor? Isso aí. Aí, essa TO247 é chão de terra, tá, galera? É... Saiu de Ponte A até a Ponte Alta. É... De Palmas para Ponte Alta é asfalto. Aí, de Ponte Alta para cá, para Mateiros, já é chão de terra. Do jeito que vocês viram no vídeo de ontem. Quem não viu, assiste lá para vocês verem como é que é o trecho, tá? E de Mateiros para São Félix, que é para onde nós vamos depois de passar nos fervedores, é chão de terra. É tudo chão de terra. Não tem mais asfalto para cá, beleza? Então, vamos avançando na TO247, tá? E qualquer alteração aqui, qualquer dificuldade no terreno, eu vou mostrar para vocês. Por enquanto, está bem de boa essa areinha aí, ó. Está marinha fofa, aí está um chão batido aqui agora, tem costeleta, tem tudo, cara. Olha só. É uma diversidade muito grande, tá? Muito grande. A gente pega lama, a gente pega todo tipo de terreno aqui no Jalapão. Enfim, por enquanto está desse jeito aí, ó. Tá bom, ó? Pelo jeito, aqui acaba a TO247 e começa a ir a TO110, tá bom? Bem nesse trecho aqui, ó, tá? Então, vamos ir avançando aqui agora, então, na TO110, tá? A caminha aí dos fervedores do Jalapão, meus amigos. Bora! De golzão motorhome do Jalapão, hein? Essa aventura está sensacional, galera. Está bom demais, irmão. A gente está se investindo muito, 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 muito. E olha aí, ó. A gente passa por aqui, ó. Entrada do Morro do Sereno. Olha aí, galera, ó. Está vendo? Entrada do Morro do Sereno. Ah, aqui que é o porro do sol bonito, né? Isso, aí tem um porro do sol que falam que é lindo, galera, só que é bem salgado, irmão. É carinho. É, se eu não me engano, R$200 por pessoa. Por pessoa. É muito caro. A gente prefere não fazer, porque a gente já viu um porro do sol maravilhoso ontem. Sim, na estrada. Na estrada e graça. Então, assim, é. Tem que ter uma experiência diferente aí, né? Tá aí, mas a gente... É só tirar o escorpião de R$200 do bolso. Mas aí a gente continua aqui na TO110, tá, galera? Faz mais ou menos aí uns 30 minutos, 40 minutos que a gente saiu de Mateiros. E aí são... Que horas é hora? 8h42 e tá quente, hein, cara? Tá quente, tá calor. Olha o UNA aí, galera. É o 4x4 da raiz, tá aí desfilando de Alapão também. Então, assim, tá quente, cara. Esses últimos dias a gente não pegou um sol extremo. Não, foi bem tranquilo. É, nem hoje tá extremo assim, né? Mas já tá... Ele tá saindo, tá esquentando. É, e a gente veio numa época boa, né? Galera, é uma época que não tá aquele solzão fervendo. Porque, irmão, quando tá no verão aqui no Japão, o sol fica daquele jeito, cara. Brilhando, brilhando. Um calor... Tem que se hidratar muito, 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 cara. Então, assim, a gente pegou uma época mais tranquila. Tá por acaso. Por acaso. A gente acabou pegando uma época mais tranquila aqui no Japão. Que não tem também tanta areia fofa, né? Isso. E também não tem... É... E também não tem... É... Muita gente. O que a gente tá reparando nesse dia que a gente tá aqui... É que não tem muita gente, cara. Conhecendo aqui o Japão. Então tá bom pra conhecer, cara. A gente... A gente chega nos atrativos e fica, assim, sozinho. Só pra gente. Agora, hoje, que vai ser um pouco difícil. Porque é fervedouro, né, galera? Ele também... É. Formiga, né? Cachorra da formiga é um pouco mais complicado. Mas vamos analisar. Chegando lá, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Olha, pelo jeito, nós chegamos aqui. Vamos chegar em um fervedouro. Daqui a 7 quilômetros, aí. É o fervedouro dos Buriti, do Rio Sono e do Salto. Tá bom? É a quilometragem ali certinho, ó. Tá vendo? Rafa, eu já vi o fervedouro. Vê qual é essa BR que a gente vai pegar aqui. BR não, né? Essa rodovia. Essa rodovia que a gente vai pegar aqui. Vamos ver agora. Cadê onde a gente está, ó? Tem uma 110. Não, mas a gente vai sair dela agora. Não fala. Não fala. Cadê? Mostra aqui pra galera, ó. Não tem pista. É dentro do mato mesmo. Beleza, mas daí... Só virar aqui e vamos lá, cara. Estamos chegando no fervedouro. Eu vou procurar no Maps que talvez apareça. Não, mas pouco provável, mano. É, tá. Pouco provável. Se não tem no Google Maps... A informação da plaquinha, ele já... Manil, né? Estamos chegando, cara. O fervedouro é o primeiro fervedouro que nós vamos chegar. É isso, né, galera. Cara, eu quero ver a nossa reação ao encontrar com o fervedouro, irmão. Eu quero ver. Eu quero ver como é que vai ser. Falam que não afunda por causa da pressão da água, né? Vamos ver. Senão eu vou pegar um colete. Eu de colete no fervedouro, irmão. Esse é engraçado. E não afunda mesmo. Não afunda, não. Não afunda. Todo mundo, todo mundo fala que não afunda. Vai lá, tenta afundar lá no fervedouro, só que não consegue. E muitas pessoas falam até que aprendeu a nadar no fervedouro, né? Por causa desse fato de não afundar. É, verdade, né, amor? É. Vamos ver, né? Vamos ver lá. Vamos ver. Ó, a estrada aqui é com aquele facão no meio aqui, né? Mas o Gol tá numa altura muito boa pra passar, ó. Tá indo sem problema, tá? Mô, qual é aquele carro que passou que deu maior força pro Gol, né? Ah, o que passou agora? É. Passou um... Uma Land Rover... Land Rover não. É Land Rover Defender, eu acho, né? É uma amarela. Uma amarela bruta, antiga. Ela falou... Passou do lado e falou, bora Gol, vamos Gol. Esse moço, a gente sempre tá vendo ele passando. É, porque a gente vai fazendo as rotas, né? A gente vai encontrando toda hora alguém que a gente viu lá no começo. Lá em Ponte Alta, entendeu? Ah, o povo já tá reconhecendo o Gol aqui, né? Já, já a gente tá chegando aí no... Fervedouro. No japonês. Já pra mim, não. Japonês. É, no fervedouro. O que já foi da Lagoa. É, já estamos chegando aí na Lagoa. E... No fervedouro. No fervedouro na Lagoa. Tô emocionado demais, tô eufórica. Na Lagoa. No fervedouro. E se a pista ficar muito ruim, eu vou falar pra vocês, tá? Por enquanto é nesse nível aí, tá? Vamos informar na galera. Por enquanto é nesse nível aí, tá bom? A gente volta... Se a pista não tiver nada demais assim, a gente volta já no fervedouro, beleza? Vamos lá. E chegamos, cara. Chegamos aqui, ó. No fervedouro dos Burits. Esse fervedouro é famoso, cara. É assim? Esse fervedouro é famoso. Eu já vi na internet. Agora eu não lembro qual, né? Porque eles se parecem muito... Tem buritinhozinho também, se eu não me engano. Aí chegamos, vamos parar aqui. E a estrada, galera, foi tranquila, tá? Foi tranquila, daquele jeito que vocês viram lá mesmo. Vamos parar e ir lá no fervedouro, vamos? Chegou a hora, então, da gente ir lá pro fervedouro. E aqui, ó, tá a plaquinha. Fervedouro de Buritina, caminhada 500 metros, linear aí 8 minutos, né? Show, bora lá. Vamos que vamos, então? Vamos fazer essa caminhada. Bora e vamos ver como é que vai ser aí a nossa experiência no primeiro fervedouro. Primeiro fervedouro, então, vai ser o do Buritinho, que a gente vai ir. Primeira vez, então, vamos lá, galera. A gente vai filmando pra vocês o trajeto aí. Eu acho que muita gente tem curiosidade pra saber de onde veio o nome Jalapão. Então, Jalapão, ele veio de uma planta, na verdade é uma batata, né? Mas o nome dessa planta, Hipômia purga reine, popularmente conhecida como batata de purga, que se chama Jalapa. Então, por isso que veio Jalapão. Acho que deu pra entender, né? E Jalapão já foi o mar, assim, né? Já, já foi o mar. Já foi o mar, né? Nesse mesmo? Aqui tudo era o mar. Há milhares e milhares de anos atrás. Olha, devido às mudanças, né? Aí, olha ali, ele já. Olha que lindo, cara. Caraca, não, esse aí tu vai ter que entrar, mano. Esse aí tu não tem como, olha só. Diferenciado, né, irmão? Que maneiro, né, cara? Olha isso. E olha, não, tem bastante, cara, aí, olha só. Tem muito. Tem muito. Então, vamos aproveitar, né, cara? Vamos entrar? Vamos. Bora? Aí, a Bia vai entrar agora. É estranho o chão. Olha só. Ai, tá fazendo quase que lindo. Ai, que estranho. Rapaz, que diferente, né? Que maneiro, né? É gostoso, cara? Muito bom. Nossa. Não, mas é agradável a água, né? É, não, é não. É super gostosa. Aí, é ali que começa ali que faz o negocinho, ó. A gente vai ali, aí vai afundando, ele vai subindo assim. Oi? Cadê o meu pai aqui, ó? Vem aqui, vem aqui. Entrou? Afundou? Aqui? Muito, muito maneiro, mano. Muito maneiro. Caraca, mas aqui. Olha. Eu fiz aqui na borda, ó. Olha, olha. É só meu pé. E não afunda, mano. E não afunda, mano. Meu pé aqui, eu tô todo mundo. Vamos tirar. Muito bom, cara. Mais volta, né? Mais volta. É. É só tu não deixar fazer assim. O rapaz falou que ele tem 70 metros Só que não afunda, né? Então não vai Não, mas volta Ah, é bom demais, cara São 15 minutos, você acha? Aí ficou dando aquele choquinho, né? Mas eu não gostei daquela partida Vou tirar aqui e tentar mergulhar aí pra galera ver Então tá aí, galera Conhecemos aí o ferredor de Buriti Muito top, né amor? Muito maneiro E agora, vamos ver aí Pra onde que nós vamos agora Pra onde que nós vamos? O ferredor do Seissa É o primeiro ferredor encontrado É aqui na região do Jalapão Olha Ele é pioneiro, né? É bem tradicional É bem rústico, né? Ele não tem muita estrutura Mas é show de bola É top E cara, que experiência fenomenal, hein, cara? E irmão é nada igual Nada igual Eu não conheci mais ainda Mais, mais ainda Ih, rapaz Caramba, só peculiaridade Sim, sim Vamos lá então, né, galera Bora Pode falar não Vamos Bora agora O ferredor do Seissa Com esse solzão aí Que saiu maravilhoso E bora aproveitar, né, cara? E galera, quem quiser Pode procurar uma amiga aqui Que irmão Aníbal Cara, Aníbal Aníbal No Instagram Agência Tocantins Turismo Cara, ele tá levando a gente Vocês não tem noção, cara Ele tá levando a gente Nos pontos ideais No melhor horário possível E a gente tá encontrando assim Lugares de boa, né, amor? Sim, muito tranquilo Aí, aí Gui, irmão Faz a diferença total Aqui no Jalapão Total Garanto pra vocês, irmão Valeu, obrigado Pode chamar o amigo aí Já deixa teu WhatsApp aí pra galera 639844545444 Já tá com DDD, né? 633 633 Isso A gente põe na tela Tanto a ser Obrigado Nada, irmão Tá fazendo aqui um trabalho fenomenal, cara Muito altencioso Ainda tira umas fotos Tá fazendo filmagem do Gol E dá por cima a fotógrafa É, e faz umas filmagens do Gol, né, amor? Passando a lama Vem tanto, né? Vem tanto, né? Vamos lá, então O ferredor do Seissa Bora Vamos que vamos Então pro próximo Tudo certo aqui Aqui também tá desligado Deixa eu perguntar É quanto tempo Desce aqui Pro outro fervedouro 15 a 20 minutos Tá show, então Vamos que vamos Bora 15 a 20 minutos Partiu Bora Fervedouro do Seissa Vamos Bom demais, galera Tá doido Nossa Que maravilha Esse lugar É um lugar pra voltar Com certeza Eu tava falando aqui É um lugar pra voltar E aí tu entra E aí tu entra naquela parte Que você não afunda É uma experiência Que tu tipo assim Tu fica ali E tu não afunda Tu não desce, cara Mas é isso, galera Vamos lá A pista é essa aí Que vocês estão vendo, tá? E vamos indo Bora continuar aí Na nossa jornada Pelo Jalapão Bora Partiu Fervedouro do Seissa Vamos lá Chegamos aqui, ó Fervedouro do Seissa O original A 1.200 metros Aí vamos virar aqui E a 1.200 metros aí Um quilômetro, né? E 200 Estamos no fervedouro do Seissa Vamos ver quanto é que é, tá? O outro foi quanto mesmo? Foi 20 reais por pessoa Aí nós dois deu 40 reais Isso aí E esse aqui Vamos ver quanto é que é, tá bom? Não sei se é tabelado Se é todos os mesmos preços Não sei Isso a gente vai descobrir, tá? Vamos parar e ver quanto é que é E vamos lá garantir o nosso banho Nesses fervedouro do Japão maravilhosos Agora a gente está aqui Na caminhada para o fervedouro do Seissa E é quanto tempo mais ou menos, ó, Benito? De 6 a 8 minutos 6 a 8 minutos Pra gente chegar lá Ó, vamos lá Uma observação São mais de 100 fervedores catalogados na região Pra comercialização É em torno de 20 a 25 Que estão abertos Beleza, beleza Bom dia, bom dia Certo Tem essa observação aí São 20 que tem então pra visitação Comercialização está em torno de 20 a 25 Aí está sempre abrindo um Cada mês abre um aí Sensacional Caraca E essa questão dos fervedores, cara Aqui em Tocantins é Exclusividade É exclusividade, né, cara? Só Caraca Aqui os fervedores, né? Aqui nós estamos na região Onde fica o aquífero do Urucuia Certo? Que fica... O que é isso? Eu estou olhando para ele aqui O aquífero é um lençol freático gigante, né? São rios subterrâneos, né? Que aí com isso tem as veias, né? Dos rios As veias, a gente costuma falar Igual tem a veia do ser humano Tem a veia São os fervedores aqui no Jalapão Que aí vai saindo ali Vai saindo borbulhando a água Que é um fenômeno da ressurgência das águas Por isso que fala fervedouro Fervedouro não é de ferver A gente pensa logo em ferver, né? Não é É, ferver é uma coisa Fervedouro é outro sentido, certo? Show É isso, é o fenômeno da ressurgência O fervedouro E o sexto, que a gente vai estar visitando agora há pouco Foi o primeiro fervedouro descoberto na região Tudo começou aqui? Entre na década de 90 Os moradores, já existiam esses fervedouros, né? Costumavam banhar e sentindo tudo normal Essas questões de fervedouro Tanto é que lavavam roupas, né? Os fervedouros tomavam banho Mas nunca imaginava, né? Que com o passar dos anos, né? Vinha ter esse sucesso como está hoje, né? Esse sucesso que é bombado no Brasil todo, né, cara? É a exclusividade da região do Jalapão Aqui no Tocantins Olha Certo? É de parabéns Aquífico do Urucuia Pega aqui nessa região Do extremo sudeste aqui do estado Tocantins, né? Vai até o estado ali da divisa do Maranhão Com Piauí e Tocantins Considerado uma topiba, né? E é isso Show de bola Existe esse arquivo nessa região aqui Que pega uma parte Exclusivo Exclusivo, né? E aí Onde surge a questão do fenômeno dos fervedouros aqui Fantástico, cara E o valor desse fervedouro aqui É 25 reais Isso aí O outro foi 20 Esse aqui É 25 O outro lá, galera Estava aceitando o cartão Pix Esse aqui é só dinheiro, tá? Aí já é uma observação pra vocês Venham com dinheiro, cara Porque a gente A gente veio sem dinheiro em espécie E quem tá salvando aqui, ó É o Julio São nossos parceiros aqui O Julio e o Carlinho Tamo tirando as notas dele todas Mas é isso, cara Venham com dinheiro, cara Porque tem lugar que Tem terra Tem lugar que realmente não tem Se não tiver Tu não vai conseguir aproveitar o local Se não tiver dinheiro em espécie, tá bom? Então é isso Vamos lá Tamo chegando A caminhada dessa aqui é mais É maior do que a É mais longe É mais longe, é isso aí Mas com certeza vai valer a pena Vamos lá Vamos Ih, rapaz Bora, galera Aí, ó Bora 15 minutos, hein Olha Olha isso, galera Caraca Que licença, meus amigos Que licença aqui, ó A água vai vazando aqui, ó Nossa Amor Que cai Esse aqui tu vai conseguir Tu vai conseguir entrar, hein Aqui, ó Olha, olha Olha isso Olha isso Eu vou ficar quietinho Não vou fazer Trepidação na água Pra vocês Vem aí, ó Olha só Olha isso Animal, cara Olha isso Fantástico Borbulhando aqui Não dá pra afundar Não dá, galera Não afunda Não afunda Não afunda Top, né Obrigado Estamos saindo aqui agora Do fervedor do Seissa E a impressão que deu, cara Que aqui a gente aproveitou Bem mais Eu acho que foi porque A gente ficou em grupo Ali sozinho Então aproveitamos Muito, muito, muito E agora nós estamos Indo para Cachoeira do Formiga E por que se chama Por que Cachoeira do Formiga? Bom, tem duas histórias Ah Que os guias e os moradores Ficam aí Então é uma contradição Tem muita questão de formigas Que encontrou na nascente E outros dizem que é por causa De uma família antiga Que tinha o sobrenome Formiga Ah, então tem essas duas histórias Até agora eu não sei Qual o verdadeiro Entendi O nome, entendeu? Entendi Mas logo, logo A gente vai descobrir Tem essas duas histórias Beleza Certo Tem esses dois relatos aí Tá bom E há quanto tempo Saindo daqui do Seissa Pra lá Ah, dá uns 15 minutos Ah, beleza Agora o estreito É porque nesses últimos A gente andou bastante Agora No raio de 20 quilômetros Nós vamos visitar aqui Uns seis atrativos Ah, bacana Show de bola, galera Já visitamos Dois, vamos pro terceiro Depois vamos pro quarto Buriquezinho Macaúbas Tem mais outros Mas infelizmente Requer mais tempo Sim, sim, sim Vocês tem que ir Tranquilo Os outros servidores, né Não, beleza Mas tem muita coisa aqui Show Show de bola É isso Vamos lá Tocantins, hein Coisa boa Estamos desbravando Aí o norte Vamos, vamos lá Cachoeira do Formiga Partiu Vamos lá Essa aqui É a entrada Da Cachoeira da Formiga Essa aqui Qual estrada Ainda é aquela estrada Que a gente está Vamos dar uma olhadinha Acho que é a Teo 010 Confere aí Se é a Teo 010 Aqui, ó Cachoeira da Formiga A seis quilômetros Teo 010 Teo 010 é essa aqui Né, reta, né Ou essa aqui Eu acho que essa aqui Acho que a gente sai da principal E entra nessa É muito provável Ó É isso mesmo Né Isso Isso aí Isso, isso aí Então a gente sai da Teo 010 Entra pra cá E vai embora Bora Ih, rapaz Tem trator ali, ó Tem trator Acho que eles estão É, estão dando uma baixada Aí no terreno Pra os carros conseguirem passar Aí de boa Olha lá Os tratorzão aí, ó O que que eles falaram? O senhorzinho falou E ele foi embora É o golzão 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 É isso, vamos Chegamos Cachoeira da Formiga A entrada é por ali, ó Aí para o carro aqui Aqui na frente já fala o valor 25 por pessoa E pra acampar aqui Tá escrito ali que é 50 reais por pessoa Ah, dá pra acampar aqui também Chegamos na cachoeira do Formiga Paramos o nosso golzão aqui E cara, sabe o que aconteceu? Vocês não vão acreditar, irmão No fervidor do Ceiça A gente Eu, né Eu fui nadar Eu rolei Eu fiz de tudo lá no fervidor Com a chave no bolso E o bolso aberto Vocês acreditam que não caiu, cara Se caísse ali, irmão Já era Já era Caraca, irmão Eu fiquei sem acreditar E o que que a gente fez? A gente pegou E botou um chaveiro Colocamos um chaveiro Prazer, irmão Tamo junto É inscrito no canal Galera aí, ó Tá de golzão também, ó Que veio por onde, irmão? Eu vim por... Como que é o nome da cidade? Era Dianópolis Dianópolis? Aí são Félix Chegou a passar? Não, Dianópolis Mateiros Ah, entendi Entendi Ah, tu veio de Mateiros, então É, agora eu vim de Mateiros Entendi Qual é o teu nome? Eric Eric Mas se tiver amanhã, vem, né, Eric? Se tiver amanhã, vem Mas, tipo assim Eles dizem que na seca É, no verão Verdade No verão o negócio é Muita arica A comunidade é Tipo duna, né? É, então Eu já percebi que, tipo assim Não tem muita amanhã pra areia, né? Entendi Mas aí eu já comecei a ficar ligado Tipo É bom você conhecer antes Porque dá pra sacar assim Tem areia Aí você tá em terceira Vai segurar Aí pra você não mudar A marcha de segunda No meio da areia Que é perigoso você patinar Sim Você lá atrás Joga a segunda E vem rasgando E vai Pisa, irmão Mas aí tem que vir sem dó Porque aí Tu passa direto Você vai Só que é o seguinte Você tem que estudar também o Murundum Se o Murundum tiver mais alto E você vê que vai bater no peito do carro Aí numa hora Tu joga um pouquinho Pra levantar Então aí você já joga com tudo E vai tentando andar por cima Isso aí Do facão ali Tá certo, irmão Prazer Tá bom com o outro mesmo? Éric Éric, prazer Éric, tamo junto Vamos lá curtir um pouquinho da cachoeira agora Vai dar um tempo aí? Oi? Vai dar um tempo? Vamos lá tomar um banho na cachoeira Mas você vai ficar o dia aí? Ainda é que a gente vai pra São Félix A gente tá passando Andando Entendeu? Mas você não veio de São Félix? Não, a gente veio de Ponte Alta Ponte Alta, Mateiros E vamos pra São Félix Ah é, Ponte Alta Mas você conseguiu passar, hein? Irmão, foi bruto, hein? Eu tava em Ponte Alta A galera falou Não, não Vai pro Dianópolis Vem pro Dianópolis Mas o gozinho tem 4x4, né? Ele tem 4 Tem diferencial ali na traseira Caú, tem, né? Valeu, irmão Valeu, Éric Tamo junto Ah, é verdade Eu tô achando difícil Vamos lá, vamos lá Vamos lá pegar a carteira Aí, chegamos aqui no espaço Onde faz o pagamento Já dá até pra ouvir o barulhinho Da cachoeira Olha só Tá dando pra ouvir? Não sei Mas enfim Eu vou aqui no banheiro Acabou no banheiro Tô apertado E olha Maneiro, cara Limpo, tá? Olha aqui, ó O lugar é cheio de barro por aqui Olha como é que tá o banheiro Olha só Tá limpo, mano Tá limpo, maneiro Então é isso Já volto aí Pra gente ver Quanto é que vai selar o pagamento Aí sai daqui, ó Pega o rodinho Né? Deixa limpo Fala pro próximo Que vai Tá usando aí E é isso Aí, ó Fizemos o pagamento E pro Life Quanto que foi? Tá aí, galera, ó É a entrada da Cachoeira da Formiga E fala aí, amor Quanto que foi? Foi R$25,00 por pessoa E aceita dinheiro E Pix Mas tem o Wi-Fi Que já ajuda Isso aí Quem quiser usar com cartão consegue fazer um Pix E o Wi-Fi Pô, funciona legal mesmo, cara Não é aquele Wi-Fi de grande cidade Mas já, porra Seleciona muita coisa E... Cartão não passa, amor Deixou isso claro, né? Não passa Não passa cartão É aquilo Não tem como passar o cartão Já tem um Pix Isso aí já ajuda, né? Isso aí Já faz o Pix, tá? Foi nosso caso Bom, aqui, ó Passando agora por uma... Ih, tem até um chuveirinho aqui Tem um chuveirinho aqui, ó O quê? Ah, tá Vamos lá, então? Vamos lá pra Cachoeira? Vamos lá Tô escutando já o barulho dela aí, ó Olha a galera ali, ó Cachoeira da Formiga Essa aqui é famosa, hein, galera Essa daqui Normalmente fica lotada Olha, até aqui Não tá lotada não, amor E o Aníbal Não, tem gente ali O Aníbal falou uma coisa interessante Que essa cachoeira aqui Ela não fica turva Ela só fica dessa cor maravilhosa Ai, que cor linda Não é possível, cara Olha isso Olha que maravilha Olha essa água, galera Olha isso Parece que é mentira, cara Ai, as águas daqui do Tocantino Nem é possível, mano As águas daqui do Tocantino Nem é possível, mano Da Cachoeira do Rio Formiga Esse Rio Formiga Qualquer época do ano A água não fica turva Seja qualquer chuva Que tiver na região A água é sempre limpa Durante o ano todo Caraca, incrível, mano Incrível Não dá, irmão Que paraíso Que paraíso Que paraíso Ah, tem um Tem um Exclusivo aqui, amor Nossa, aqui Aqui, ó Aqui é exclusivo, ó Aí, ó Cara, não, eu ia te falar, amor Aqui eu vejo sempre Que lindo Eu vejo sempre nos vídeos Que isso aqui é lotado Hoje não Cara, a gente Vem na melhor época possível, amor Aqui é a razinha Tá mal Olha a escadinha Acho que eu vou ficar por aqui, hein Não, eu também vou ficar por aqui De igual a demais Olha lá Caraca, tô bobo, irmão É muito bonito Caraca, olha isso, gente Ai, eu tenho uma coisa Para, mano Para O Tocantins é um paraíso Cara, não dá, mano Não dá Não dá Não dá Não dá, irmão Que Parei, parei Olha isso ali, galera Olha isso aí Olha isso aqui Olha isso Maravilhoso, meu amigo Olha isso, meu Eu vou até Vou até descer aqui Vamos por aqui primeiro Vamos Descer aqui Rapaz, coisa boa Coisa boa Rapaz, nossa Que água gostosa Olha isso, minha gente A escadinha, ó Vamos descer na escadinha Não dá Nossa, tá delícia, amor Caraca, que paraíso Olha isso, cara Não dá, mano Não dá Olha isso, galera Só pra gente Só pra gente Olha isso Olha isso Ah, amor Na boa Ó Não dá, não dá Não tem nem palavra Não tem mais palavras Pra definir a beleza desse lugar Sério Não tem mais palavras Essa é a verdade Não tem mais palavras Que paraíso É muito bom isso aqui Olha isso, cara Olha isso aí Amor, dá uma filmar aí Que eu vou Deu bom, meu bom Ui, peraí Vem Caraca Aproveita, amor Maravilha 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 Rapaz, correnteza Olha só, galera Olha quanta pedra aqui, irmão Olha isso, olha que maneiro E aí, irmão? E aí, irmão? Olha aí Fala comigo, parceiro, tranquilo? Olha aí, olha aí Aê, rapaz Olha aí, olha que top Fala, rapaz Tamo isso Fala, 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 fala Fala, fala, fala Fala, 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 fala Meio dia Olha aí Fala, fala Olha isso, cara Vamos lá, lacaqueira, vamos lá Incrível, irmão, incrível Vamos lá, vamos lá Bora lá Bora Ó, aqui tem uma pisão de boa Aqui dá pra ir de boa pisando Ó, tô caminhando Tá, pisa firme Dá pra ir, beleza Tá, só ficar ligado só com as pedras aqui, galera Show Aqui já não tem mais correntes aqui, já corta aí, já Porque a correnteza fica puxando todo momento, cara Acabou a correnteza Pedra aqui, dá pra ficar firme, ficar de poça ali, se quiser Ó, hidromassagem Quer rir, tô precisando, rapa Olha ali, o amigo ali, ó Um amigo lá Beleza Eu vou aí então, vou aí então, vou ficar um pouquinho aí Tem que pisar firme Vai lá Vai descendo devagar, pisou aqui dentro Vê se ela se levou, não Muito bom, moleque Tá maluco Dá um massagem, pô Dá um massagem natural Tá maluco Ah, muito bom Bom demais Bom demais, galera, bom demais, ó Muito bom, mano, muito bom Muito bom Agora ela vai embora, vai levando Cara, bom demais, isso aqui é o paraíso, irmão Isso aqui é o paraíso Deixa eu limpar a câmera aqui Dá não, galera Nunca vi nada igual, cara Bom demais Bom demais É o paraíso Cara, difícil de ir embora de um lugar desse, hein? Muito bom. Não dá vontade, cara. Muito bom, muito. Fica água gostosa. É divertida que tem a corrente ali empurrando. Cara, é uma coisa super de boa, né? É, eu fiquei tranquila. É só tomar um cuidado, né? Eu amei naquela parte ali. Porque a gente descobriu primeiro a cachoeirinha ali. Não, é, não tinha ninguém, não tinha ninguém ali. Então fica de mal tempão tomando banho. Nossa, é muito... Mano, eu tô... Ai, vai ter um chuveirinho aqui, ó. Tá boa. É muita coisa boa, cara. É muita coisa boa em pouquíssimo dia, hein? Tá vivendo assim intensamente. Quem te dorme e acorda, já vai. Aproveita, né? Não, é. Não. Quando é que vai embora? Quando é que vai embora? E aí? Caraca, mano. É intenso, irmão. O negócio é intenso, muito bom, cara. Não tem ontem. É intenso. Hoje é o dia que é mais intenso. É intenso demais, nossa, amor. É isso, galera. Bom demais. Só lavar o pezinho aí. E vamos lá. Agora a gente vai pra onde? Almoço. Vamos dar um almoço agora, galera. Vamos fazer o nosso rango. Vamos ver lá o que a gente faz. Só o chuveirinho é bom, né? E pra continuar, né? E essa é a água da cachoeira, não é, Aníbal? É, o rio formigo aí. Eu vi uma bomba ali, né? Que puxa. É. Isso aí. Aí, galera, tá vendo? Vem lá. Aí vem puxando. É, é a bomba aí. E cai aí, ó. Pra lavar o pé, né? E é isso. Um esquema. Bom demais. Amei essa cachoeira. Ô, oi. Sol maravilhoso. Olha esse tempo maravilhoso, cara. Abriu só pra gente curtir, cara. O jalapão. Olha isso. Minha amor, você tem que ver as fotos. Como ficaram lindas. Nossa. Eu tava ali só olhando assim. É lindo demais. Para isso, galera. Para isso. Não dá, não dá, não dá. Rapaz, isso aqui é um lugar pra voltar. Com certeza. Várias vezes, hein? Uma pena que é longe. Mas vale a pena, é isso. Bora continuar então nossa viagem aí. Pelo jalapão. Hoje aqui é o dia 3. É o terceiro dia. Terceiro dia de passeio. Intenso. E vamos lá agora. Vamos comer alguma coisa. Saindo daqui agora. Aí, ó. Cachoeira do formiga. E vamos lá. Arrumar um ponto aí pra gente parar. Ih, caiu tudo. Pra gente parar pra fazer o nosso almoço. Tá bom? Já tirei o nosso franguinho aqui. Chegando lá. Acho que já dá tempo dele descongelar. O que você quer comer, amor? Ah, pode ser uma coisa mais simples. Um franguinho hench? Quer? Pode ser, pode ser. Fechou então. Fechou então. Demorou então. Fazer um frango hench aí pra gente almoçar aqui no Jalapão. Galera, é isso. Vamos lá. Vamos lá que tá bom demais essa aventura. Terceiro dia no Jalapão. E aí, tão gostando? Tão gostando, galera? Deixa o like aí, ó. Não é possível. Quem não gostar do Jalapão, irmão, do que vocês estão vendo aí, não é possível, cara. É uma beleza que é pra todos os gostos. Tem lama, tem terra, tem cachoeira linda, tem fervedouro. Tem lanchinho. Tem lagoa do japonês. Eu não saio do lanche, né? Ah, irmão, tem tudo. Fica doido, fica doido. Vamos, vamos, vamos. Vamos parar pra fazer o nosso almoço aí. Vamos lá. Galera, eu tô aqui montando a nossa cozinha, porque o nosso almoço vai ser aqui mesmo. Vou fazer pra gente comer, amor, um arrozinho, um frango rancho. Tem receita desse frango aqui no canal. Deixa o vídeo aí, né? Vou deixar, vou deixar o vídeo da receita do frango rancho aqui em cima. Porque eu não lembro qual episódio foi, porque foi pela viagem pelo Nordeste. E vou fazer também, vou acrescentar uma batatinha palha. E vai beber o quê? Victoria's. Vai ser o Victoria's. Show. E vai ser um almoço expresso assim, né, amor? Que gostoso. Isso, então a gente vai correr aqui, galera. Não vou nem gravar muito, porque a gente vai correr porque... É, pra almoçar, porque a gente tem outros atrativos ainda pra ir, tá bom? Então vou cair dentro aqui junto com a Bia, tá? Vou auxiliar ela aqui, né, porque fazer a comida... Auxiliando tipo assim, ó, tá vendo? Porque fazer a comida é com ela. Tem agora, preciso de um gás. Você pode pegar um gás também? Pego também, vou pegar aqui. Uma aguinha também. Show de bola. Água tem gás. Pode ser quente ou precisa de gelada? É pra fazer o arroz mesmo. Tá bom. Então vou ajudando ela aqui, galera. E daqui a pouco... Daqui a pouco eu volto aí pra mostrar o prato pra vocês, tá bom? Aqui, amor. Gasta na mão. Muito obrigada. Porra. Obrigada. Aí, a gente tá aqui fazendo o nosso almoço de boa, de boinha, tranquilo. E quem tá percebendo a presença de alguém aí diferente aqui na filmagem, hein? Eu quero ver. Uma linda. Eu quero ver quem acerta, hein? Ela é muito linda. Ali, ó. Quem acertou, ó. Aí, ó. Uma arara. Olha quem tá ali, galera. A arara. Olha que linda, cara. A arara canindé, que o Guia falou. A arara canindé, né? A arara canindé, linda demais. Ela é uma espécie de arara. Olha. Vou aproximar pra vocês. Só não vou chegar perto dela pra não atrapalhar ela, né, galera? Uma, ela é muito mansa. Olha. Ela tá aqui de boa. Ela é, ela falando. Ela é falando. Vou lá conversar. Muito mansinha, cara. Muito mansinha. Muito maneiro, né? É. E já tamo aqui, ó. Arroz já tá, ó. Mil graus. Já tá saindo arroz. Saiu arroz. Já vai entrar o frango. O frango tá onde, amor? Tá aqui, ó. Tá descongelando. Cadê? Mostra pra galera. Isso aí a gente fez em palmas, ó. Já deixou tudo cortadinho, tá vendo? Eu deixei isso cortadinho assim pra fazer frango rente mesmo e deixei um cubinho pra fazer chiraguanose. Não, show de bola. Tudo lavadinho. Tá certo, então. E araralá, de boinha, tranquilo. Aí, ó. Nosso frango rente ficou pronto. E olha aí como é que tá bonito, galera. Arrozinho também já tá aí no esquema. E vai ter mais o que, amor? Pra acompanhar? Batatinha falha e o renegade. É do renegade. É do renegade dela. Eitorei de manco. Tá aí, ó. Caraca. Olha quem tem o renegade aí vai ficar bravo contigo, hein? Ah, mas tem o renegade 1.8 é manco. Não tem jeito. O Adidas até, né, vai. Mas o 1.8 é manco. Vô, é, posso pôr tudo isso pra tu? Cai dentro. Vamos que vamos. Aí, galera, olha que prato bonito, cara. Ficou show, né? Comidinha rápida. Deu quanto tempo, amor? Pra fazer? Olha, eu nem parei pra contar. Trinta, quarenta minutos, né? O que mais demorou o frango tava congelado. Tava congelado, ele demorou. Mas vamos cair dentro aqui. Só tá aí um mosquitinho perturbando a gente. Tão chato. Perturbando. Muitos. Mas beleza, vamos matar aqui, galera. Porque a gente tem que continuar aí. É, nós vamos conhecer mais um fervedouro. Hoje. E nós vamos passar a noite também um fervedouro aí. Que vai ser, cara, só o nosso. A noite toda. Então, né, vai ser muito bom. Vamos cair dentro. Tudo certo. Almoçamos aí. Tava muito gostoso. Agora é hora de continuar a nossa viagem. Foi um almoço aí expresso. E aí, amor? Cadê a disposição, filho? Tem mais coisa pra conhecer? Não tem ainda. Não tem. Depois que a gente come, dá um sono. Não, e fora que a gente tá cansado também. Mas... Tem mais fervedouro por aí, hein? Rapaz, quem quer dormir que deu. Olha o chaveiro aqui. Molhando o volante, hein? Vamos lá, então, amor? Vamos. Tá gostando do chaveiro, amor? Tô gostando, pô. Isso não perde, ó. Assim, quero ver perder. E se perder, vai achar de longe. Maneiro, né? Então, vamos lá, galera. Vamos. Vamos. Vamos que vamos? Bora lá. Bora, galera? Hora de continuar aí a nossa aventura pelo Jalapão. Agora de barriguinha cheia. Aí pagando pouco, meus amigos. Vamos lá. Não pagamos nada, na verdade. Não pagamos nada. Só a comida que a gente comprou lá em Palmas. Mas é isso. Vamos lá, galera. Agora de um prato pronto da super barata. É, não. Sem dúvida. Agora nós vamos onde? Vamos ver aí, amor. É, do fervedouro por enquanto. Fervedouro por enquanto. Esse é o nome. É esse o nome, galera. Fervedouro por enquanto, tá bom? Aí fica por que por enquanto. Então, a gente vai perguntar o nosso guia aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. E esse caminho aqui que nós estamos fazendo pra ir pro fervedouro por enquanto já é caminho da cidade de São Félix do Tocantins. A gente tá aqui na TO110. A TO110 vai até São Félix do Tocantins. A partir de São Félix pra lá é TO030. Beleza. E São Félix é onde nós vamos passar a noite hoje, tá bom? Isso. Então, assim, já vamos conhecer esse fervedouro por enquanto. E aí já é caminho também de ir pra São Félix, né? Claro, em São Félix, nós vamos ficar no Camping Boa Vista, não é isso, amor? Eu acredito que isso. Camping Boa Vista. E esse camping, ele tem um fervedouro próprio lá, né? E o fervedouro a gente consegue acessar na parte da noite também. Isso aí, se eu não me engano, é de 7h30, 6h30 até 8h da manhã. Isso. Pra quem tá hospedado lá, não paga nada, tá bom? Camping, não paga nada pra ter acesso, beleza? Então, a gente vai passar a noite lá, né, cara? E eu já tô vendo aqui que eu vou ficar a noite inteira no fervedouro. Vamos lá, então, galera. Continuar aqui. A estrada, ProLife, como é que tá? Fala pra gente. Galera, a estrada tá tranquila. Tá batido, tá? Ali atrás a gente pegou um pouquinho de areia, fofa. Mas deu pra passar de boa. Aqui tá um chão batido. Só tá levantando um pouquinho de poeira aí, né? Como já tem umas poeiras soltas, então tá levantando aí. Mas não tem nada, não. Nossas coisas já estão tudo cobertas, né? Então tá tranquilo, tá bom? A gente vai seguindo aqui nessa TO-010. E a gente vai ver, vai atualizando vocês se aparecer alguma estrada muito ruim, que tenha dificuldade. A gente vai mostrar pra vocês, tá? Até então é isso aí que a gente tá vendo, beleza? Vamos seguindo aqui a nossa viagem. Vamos lá. Agora a gente vai sair aqui da TO-010, que continua aqui. Vamos entrar aqui, ó. Que é fervedouro por enquanto, a 6 quilômetros. Vamos chegar ali, meus amigos. E mais um fervedouro. Olha, pelas minhas contas, esse aqui é o terceiro, né, moço? Se eu não estiver errado. Vamos lá. A gente foi no fervedouro do Buriti, do 6, Cachoeira da Formiga. Então é o terceiro. Terceiro, né? É o fervedouro por enquanto. Então, terceiro fervedouro, tá? E aí teve a cachoeira também, tá bom? Foi, nossa, um show à parte aquela cachoeira. Que coisa linda! Linda, 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 linda. A gente tá apaixonado, né, pela cachoeira. Tá, laguas japoneses. Aquela cachoeira ali, o fervedouro. Não tem como, não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Aqui a areia tá um pouquinho fofa, né? Vou manter um pouquinho de distância pra conseguir pegar um pouco mais de velocidade. Pra passar um pouco mais rápido. Mas qualquer coisa, eu consigo baixar a calibragem do pneu. Não baixei, né? Qualquer coisa. Se eu ver que tá ficando meio esquisito, né? Eu baixo a calibragem do pneu. Mas por enquanto tá de boa. Fechei até a janela aqui, galera. Porque tá entrando muita poeira. Muita. Fechei a janela por enquanto. Por enquanto. Vervedouro por enquanto. Vervedouro por enquanto. A Bia colocou até a máscara aqui já. Sim. É, eu ainda não vou colocar a máscara não. Tô de boa ainda. Mas se eu sentir muito cheio de poeira, aí eu vou... Aí eu vou começar. Aí eu vou colocar. Mas olha... Esse aqui eu falo pra vocês, hein? Complicado esse aqui. Esse aqui é complicado. É... O carro mais baixo aí realmente é bom evitar esse daqui. Vervedouro por enquanto. É bom evitar. Um tempinho aqui com a máscara. Voltei sem a máscara. Sentei um cheiro forte. Cheiro forte de terra, né, amor? Aham. Não vou pegar o carro aqui, não? É, me dá a máscara aí, amor. É porque eu já tô sentindo aqui? Ah, eu já até tô acostumado. Tá não. Pior que não tá não, amor. Agora a gente chegou aqui numa parte que tá mais seco. Parte de costelinha. Abriu um pouquinho a janela que tá muito calor, cara. Tá muito quente. E a área aí, ó. A área de novo aí, ó. Vamos lá. Seis quilômetros. Eu não contei quantos quilômetros a gente entrou ali. Senão eu ia saber mais ou menos se a gente tá chegando ou não. Eu consigo ver no mapa. Mas assim... Ah, verdade. Consegue ver, né, amor? Sim, eu já marquei o fervidor aqui no mapa. Mas é... Pelo jeito, amor, esse aqui deve tá vazio, né? Ah, deve tá. Porque assim, é... É hardcore, né? E também... É longe, assim, né? Longe, então... Não sei. Vamos ver. De repente tá cheio, né? Não sei. Vamos ver, vamos ver. Ó, nós estamos aqui nessa seta azul. Por enquanto é aqui. Abriu um pouquinho pra ter uma noção assim. Falta bastante ainda. Tá vendo? Tu marcou ali? Abriu um pouquinho. Eu marquei, né? Não, volta ali, volta ali. Ali. E se é que tu marcou ele faz muito tempo? Esse aqui? Isso. Já, já tem um tempo. Ah, então vai demorar um pouquinho ainda. Vai. Estamos na metade do caminho, praticamente. Tá bom, então vamos continuar. Vamos continuar. Mas eu acho que o trecho pior já passou, galera. Eu acho que o trecho pior era aquele ali mesmo, de terra. Rapaz, o cheiro é forte, né? Nossa, muito, muito forte. Muita terra. Aí, ó, por enquanto. Foi o vidro ali, ó. Por enquanto. Nem vi. Eu tô toda encapuzada aqui. Cadê? Eu vou mostrar como é que a gente tá aqui pra vocês, ó. A Bia colocou a máscara ali. O óculos porque tá vindo poeira no olho, né? E eu também já coloquei a máscara aqui porque realmente está com muita poeira. E teu boné protege as vistas na mão. É. Aí aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Ó. Por enquanto, a dois quilômetros. Chegamos. Tá? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. E chegamos aqui no fervedouro por enquanto. E, galera, tem uma estrutura maneira, hein? Tem o Wi-Fi aqui, ó. Tem um barzinho. Tem um barzinho. Tem sorvete. Lojinha. Tem televisão. Mano. Bem estruturado, irmão. Tá? Bem estruturado. Tá aí os avisos, ó. E a entrada. Fervedouro por enquanto. Capacidade máxima, oito pessoas. Tá? Seja bem-vindo. Vamos lá. Vamos lá, amor. Vamos aproveitar aí. Mas esse fervedouro, né? E daqui a gente vai ficar aqui. Daqui a pouco a gente tá chegando em São Félix. Já tô vendo ele daqui. É, olha ali, ó. Olha. Caraca. Dá uma foto bonita aqui, irmão. Dá, porque é alto. Nossa, é. Lindo demais, né, cara? Olha isso. Azuzinho, azuzinho. Daqui de cima dá pra ver os peixinhos. Nossa, cara. Olha, vem. Pode vir, irmão. Que maneiro. Olha isso, galera. Olha, cheio. Isso aqui é cheio de peixinho, amor. Também, né? Aqui na frente, né? Olha. Nossa, aqui, ó. Tá vendo? Olha, olha ali, ó. Olha ali, ó. Água. Borbulhando. Olha que lindo, cara. Incrível, né? E parece que é essa roda aqui toda, tá vendo? Aqui tá borbulhando. É mesmo? Olha aí. Aqui tá borbulhando, né? Ó, chuvinha. Chuva chegando, né? Tá chuvando. Aí, moço, segura aqui que eu vou... Deixa eu só botar as coisas aqui. Já vou ali ver como é que é, como é que tá o negócio, entendeu? Isso. Dá uma avaliada. Já vou avaliar o terreno aí. Vem me contar como que tá as coisas. Bora, vamos que é bom. Vê se a chave não tá no bolso, né? Ó, aqui tá. Tem uma bala no bolso. Mô, a chave tá na minha bolsa, na minha mochila? Tava comigo, acho que eu te dei. Deixa eu ver. Confere aí, acho que eu te dei. Sempre bom, né? Depois do que a gente passou, né? Tá aqui. Tá aí. Só olhando aquele chaveirão já sabe quem é ela. Vamos lá. Bora, vamos lá agora. Vamos, vamos, galera, vamos. Ó, aí no meio que fica, né? É. Ela começou aí, né? Pá. Dá pra ver daqui. E esse tudo aqui mesmo, ó. Olha. Olha, mano. Aí, ó. Realmente, aqui. Ela é maior, né? É a maior. Tem que ir na beiradinha. Nossa, eu tô vendo te puxando aí. Que maravilha, cara. Mas pra lá parece que não tem. Ali pro finalzinho. É, deixa eu ver aqui. Tem não, né? De boa, de boa. É. Aqui, ó. Dá pra ir por aqui. É só na beiradinha? É só aqui mesmo? Isso. É só aqui no meio. Passando daqui. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Vamos lá, vem. Vou ir. Vem, então. Deixa eu chegar assim lá. Tem que tirar o vestido. Vamos lá. Ó, aqui. Olha. Viu, né? Aqui não tem mais não, ó. Então, tem que ir pelas beiradinhas dele, né, amor? E contornando ele, né? Calma aí, ó. Aqui, ó. Bem na beiradinha. Fica na beiradinha mesmo? Vem. Vamos lá, então, amor? Você quer ficar, ó? Vamos lá? A gente vai ficar lá, ó. Lá do ladinho. Só vamos passar aqui na beirada, ó. Olha, não tem mais. Olha o desafio. Não tem mais. Vamos lá. Olha, tu tá me assustando. Não, aí, não. Só aqui, ó. Eu não tô fazendo nada. Eu nem mexo nas minhas pernas. É, não afunda. Não afunda, entendeu? Mas é louca aqui, ó. Não é o Victor? Tá me olhando. Aí tá, Carlene, não, né? Não. Aí tá, não. Vamos pra lá. Vamos dar uma passadinha aqui. Vai lá. Ó, aqui já tá. Aqui, ó. Ó, ó. Já vai. Não, é o fervedouro todo, assim? Não, tem que passar pra lá. Vem pra cá. Mas é muito forte, né? Aí, ó. Aí, ó. A Bia tá só na beiradinha do fervedouro. Afundar não afunda, né, galera? É até ali. Ó, ó. Aqui, ó. Tá de boa. É até de boa. Aqui, ó. Ó, aqui ainda tá de boa. Fica por aqui, entendeu? Ah, show. Show? Afunda aí. É, aqui não. Ainda tem o fervedouro aí? Tem, tem. Ó, agora... Ó. É que tu entra aqui, ó. Olha, cara. É muito louco. Tu não afunda, cara. Isso é muito louco, mano. Tu não afunda. Tu quer afundar, mas o negócio fica te levantando. Exatamente. Rapaz. Vai entender isso aqui, mano. Eu acho que massa. É bem transparente aqui. Muito transparente. É muito maneiro. Que top, hein, galera? Fervedouro aí, por enquanto. Ele é bem... A área... Ah, é muito... Ah, como é que se chama essa área que é assim? Como é que se chama? Essa área que desce assim? É o aquífero. Aquífero? É. Esse aqui é bem grande, né? Esse aqui é bem grande. Ah, mas tem nas beiradinhas. Dá pra ficar de boa também. E aí, desse tudo. Olha. Esse aqui é o fervedouro. É, o fervedouro mesmo. É, o fervedouro. O negócio do fervedouro aqui é grande. Aí, aqui, ó. Cadê? Rapaz, aqui, ó. Aí, aqui já dá chão, ó. Tá vendo? O fervedouro é isso tudo aqui, ó. Bem grande, ó. Tá vendo? Mas ali na beiradinha tá de boa, né, amor? A gente só fica se refrescando. Tá curtindo? Muito. Tá bom? Demais. Tá aproveitando, né? Avaliu o terreno aí pra mim, amor? Bom, aqui tá de boa. Pode vir. Pode vir pra cá. Olha quanto peixinho tem aqui, olha. Olha. Meu Deus. Deixa eu ver se ele vem na minha mão. Vamos ver se ele vem. Não, eles querem briscar o pé. Pegar a cutícula dos outros. Muito bacana, né, amor? Que bom. Vamos aproveitar, galera. Porque depois a gente já vai lá pra cidade, né? Que é São Félix. E aí daqui a gente já vai direto pra lá. Então vamos aproveitar um pouquinho aqui. Depois do banho a gente veio aqui e comprou aí dois sorvetinhos, galera. Cada um foi picolé. Cada um foi quanto, amor? Oito reais. Seis. Seis é só fruta. Ah, e saiu de oito então? É, porque ele vem com um atrofado de chocolate, né? Ah, entendi, entendi. O seu é torta de maracujá, o meu é de morango com chocolate. Vamos ver. E a gente nunca comeu. A gente sempre vê esse fruto de Goiás assim, isso. Saló, a gente... Só açaí. A gente já comeu açaí. Sorvete não. Sorvete não. Vamos ver como é que é. Aí, ó. Esse tá bonito. Vamos ver como é que é bom. Qual aí? Como é que eu tô com na boca? Marmão? É. Gostoso mesmo. Pra o meu. Esse seu de que, amor? Morango com chocolate. Mas ela pica em falsa, então. Hum, bom. Belíssimo. Assim foi uma falsa com a rau. Vamos comer aqui, descansar um pouquinho. E a gente vai continuar a nossa viagem. Isso aí. Vamos. Ah, galera. Bom demais, hein? É. A gente tirou um tempo ali pra aproveitar. Porque faltava só... Três minutos, né, amor? Isso. Pra acabar, a gente tirou esse tempo pra aproveitar o máximo possível. Gostoso demais, cara. Muito bom. Gostoso demais, cara. Muito bom. Agora nós vamos lá para... São Félix. E lá tem um ferveduro também no camping, tá? Então a gente vai chegar lá e vai conferir. E agora vamos fazer a voltinha. Porque a gente veio por aquele caminho e só tem aquele caminho pra voltar. Tá, tá? Tem que ser por aquele caminho. Então, vamos indo, tá bom? Vamos indo lá. Vamos lá. Vamos que vamos. Então, galera. A gente, na saída do ferveduro, por enquanto, a gente não precisou pegar aquele caminho que a gente foi pra lá. Aquele caminho de muita terra. A gente saiu por outro caminho que vai pra São Félix também. Que aqui já é a TO... 030, amor. Oi, amor? Não. Ah, essa aqui é a TO030? Calma aí. O mapa tá bem confuso. O TO010. É TO010. Essa aqui é a TO010, é onde nós estávamos, antes de a gente entrar pra ir pro ferveduro por enquanto. A TO030 é decorra da cidade de São Félix. Ah, beleza, então. Vendo pra Cachoeira da Arara. Então a TO010 vai até o São Félix. Isso. Então tá chato, então vamos. Jalapão, meus amigos. É isso. Jalapão de Golzão Motorhome. Vamos. Estamos aqui de mágica, né, amor? Estamos protegidos. Estamos de mágica aqui. É muita poeira. É muita poeira. Esse trecho aqui próximo de São Félix tem bem mais areia solta, assim, areia fofa do que lá de Ponte Alta, de Mateiros. Bem mais, cara. Aí, ó, Bela Vista. Estamos chegando já. Faltam 3km pra gente chegar em Bela Vista. 3km. Estamos chegando. E é nesse Bela Vista que nós vamos passar a noite, tá? Que é a camping lá também. Agora, quanto que é? Eu não lembro. É, a gente vai ver quando chegar lá e eu vou falar pra vocês, beleza? Vamos lá. É, tá vazando a areia do motor do seu carro, ó. A gente dobrou ali o rolinho, aí tu me enganou um caja de areia, ó. Olha, as placas perdidas aí, ó. As placas perdidas aí, ó. As placas perdidas aí. É, agora a gente vai parar aqui, ó. É, agora a gente vai parar aqui, vamos nos arrumar, né? E aqui tem o fervedor, tá vendo? O fervedor do Bela Vista. Entenderam? Taxa do fervedor... O que? O que que é isso? Abra... A taxa de visitação é 25 reais, tá? Estamos chegando aqui na área do camping, né? Na área onde a gente vai ficar com o carro estacionado pra passar a noite, tá? Vamos ver aqui. Já posicionamos os carros aqui, galera, ó. Ficou desse jeito. Aí tem a elétrica aqui, já puxamos a extensão. Montamos um varal aqui, que a gente vai aproveitar, que ali do lado tem uma pia pra tá lavando algumas coisas simples, tá? Organizando, né, o carro. É, já estamos limpando também o carro, já tirei as poeiras do tapete, a Bia tá passando um pano aí no painel. Passar o pano que tem muita poeira. Muita poeira, cara. E a gente acabou deixando, a gente deu mole, a gente acabou deixando o colchão sem o negócio que protege ele. Porque tava molhado, a gente tinha lavado e ele tava molhado e não dava pra colocar. Só sendo que agora, né, tá tudo sujo aqui. Sabe o que, mano? A gente vai ter que pegar um pano depois e ir passando pra tentar tirar. E botar a capa pra proteger. Isso aí. A gente vai limpando, uns pouquinho ficando limpo. Olha só, olha aqui, ó. Olha como é que tá sujo. Bom que aqui nós passamos silicone. Porque tava entrando, né, água, poeira. Então agora não entrou, não tá entrando mais nada. Tá aí, galera. Então vamos nos organizar tudo aqui certinho. E daqui a pouco, quando tudo estiver organizado, a gente já tiver comida aí, a gente vai lá no fervedouro pra mostrar pra vocês também, tá bom? E aproveitar, né, esse fervedouro aí que a gente tem acesso a noite toda, tá? Fervedouro aí, bela vista. Então vamos terminar de organizar aqui. Daqui a pouco a gente volta. Tamo junto. Galera, do nada, do nada começou a chover aqui e muito. Olha só essa chuva. A gente teve que correr aqui pra tirar as roupas do varal. Tênis da Bia ficou ali, ó. Aí já molhou, vai ficar tomando banho ali agora, né, amor? Tá sendo lavado. Meu Deus do céu. Vamos torcer aí pra parar essa chuva. Pra gente ver alguma coisa que vai comer e pra gente também ir lá no fervedouro, cara. Vamos torcer pra que essa chuva passe. Nossa, tá chovendo muito. Deixa eu fechar. Olha, olha isso. Olha isso. Ficou nada no varal, amor? Não. Ficou não, né? Eita, ficou mais roupa lá, amor. Não, tá encharcado já. Não tem problema, não. Sobe, vidro. Sobe, ixi, o vidro. Vai com a mão, vai com a mão. Sobe. É muita areia que ele pegou. Mas bom que deu pra limpar tudo aqui dentro, tirar a poeira, né, amor? A gente limpou os tapetes, limpou o painel, limpamos tudo. Tá zerado. E também preparamos a nossa roupa, depois a gente tomar um banho. Tá tudo preparado já. Só falta o prato de chover pra gente poder ir lá. É. Vamos esperar a chuva passar. A chuva deu uma parada e vai ser agora que nós vamos ir lá conhecer a lagoa. Lagoa não, cara. Não, eu tô tão cansado. Eu tô cansado, irmão. Um fervidouro. Três dias intensos, irmão. Do nome do fervidouro, eu não sei quanto. É, Bela Vista. Bela Vista. Então, a gente esperou aqui um tempinho, acho que uma hora, mais ou menos, a chuva parou. E agora a gente vai lá no fervidouro Bela Vista, ver como é que é essa experiência à noite no fervidouro, né? Porque a gente já viveu aí de dia, chovendo. Acho que pegou chovendo, pegou chovendo, né, amor? Um pouquinho nublado. Pegou o futeu escândalo. Então a gente vai lá ver como é agora a experiência à noite do fervidouro, tá bom? Vamos lá, então. A chuva parou bem, ó. Aí, ó. E a gente já vai se morrer mesmo, então... Pô, que importa, né, galera? Bora. É agora, galera. Agora que a gente vai ver aí o fervidouro Bela Vista, sendo que é à noite, cara. Uma experiência aí nova pra fechar o dia com chave de ouro. E, mano, tá um friozinho aqui. Vamos ver quem vai ter coragem pra entrar lá, né? Quero ver quem vai ser o corajoso. Vamos ver. Tá aí, galera, ó. Fervidouro Bela Vista. Tá aí. E falaram que ele é bem iluminado, né? Então a gente vai ver qual que é. Aí, galera. Aí, ó. Chegamos. Fervidouro Bela Vista. Agora à noite. Ainda tem uma escadinha pra subir aqui, ó. Pra pular? Fazer uma foto. Proibido, né? Aí, ó. Rapaz. É grande. Esse aqui é o maior. Olha aí. Até os peixes, esse aqui é grande, ó. Olha o tamanho dos peixes. Caraca, fica linda aqui à noite. Bem iluminado mesmo. É muito, ó. Tá vendo, galera? Os refleteiros aqui, ó. Ledzão. Deixar tudo iluminado. Olha o tamanho do peixe lá, amor. Tá vendo? Lá no bebedouro. Ah, olha lá. Olha o tamanho do peixe. Grandão. Olha. Olha. Olha que maneiro. E, cara, aqui, ó. Tá vendo? Ó. Olha a área. Olha a área do fervidor aqui, ó. Olha só. É grande, hein? Ah, é isso aqui no meio? Essa parte toda. É aqui. Essa parte toda aqui, ó. É onde afunda. É onde afunda. Olha. Ora, aqui é pra tirar foto. É, vamos ali em cima. Vamos ali em cima. Quer que leve celulares? É. Eu vou aí em cima pra mostrar pra galera. Vamos lá. Vem, 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 vem. Vamos mostrar pra ver como é que é a vista ali em cima. Porque daí já tá maneiro aqui de cima, então. Já tu deixei que é um tipo de fundinha da areia, né? É. Uma foto de frente aqui de cima. Tá no outro. Ô, uma foto daí de cima. Ô, nossa, aqui eu já ia, ó. Ó. Eu subi, ó. Só acho que o boné travou, cara. É sensor. Alvo pelo boné. Sensou o dianteiro. Olha aí, galera, ó. Vista aqui de cima. Gente, cuidado. Do deck. Isso aqui é um deck? É um deck isso aqui? É um deck aí, ó. Rapaz, que top, hein? Uma fotona aqui da gente lá no meio, lá, ó. Vai ficar maneiro, não vai, não? Ixi, tá balançando. Rapaz, tá balançando. Olha que bonito, cara. Que massa. Olha. Olha lá, um caminhãozinho. Então vamos lá, né, galera? Vamos lá. Chegou a hora, né? Eu acho que aqui tem um peixe grande. Então, ele paradinho, tá vendo? Parece, né? Parece. É um peixe, é um peixe, é o pé que ele tava no meio. Olha lá, ó. Olha lá ele lá, ó. Eu sou míope, mas eu também. Lá não é uma coisa. É então, é isso, galera. Vamos lá, então? Bora. Vamos lá mergulhar? Bora. Então vamos. Olha, não tá muito quente, não, cara. Coragem. É? Tá gelado? Cadê? Tão pouquinho. Tão pouquinho. Ah, mas vamos lá, cara. Ô, rapaz, já tem que entrar com tudo. Tá gelado? Entra lá no meio agora, viu? Fala pra lá. Bora, amor, vem. Vem. Tá nada, cara. A gelada? Gelada? A água tá fresca, cara. O quê? O quê? O quê? Saiu, saiu. A água tá fresquinha, mano. Segura o celular, Gabriel. Vai lá. Oi? Segura o celular. E aonde? Ali? E aí, amor? Tá gostando as águas? Tá gostando as águas? Vamos tomar um pouco quente. Ai, calma aí. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho. O fervidor é só pra gente. Olha aí. Só pra aproveitar. Vamos que vamos, irmão. Vamos que vamos. Bora. Essa hora que é difícil molhar o corpo. Até agora eu não molhei, filho. Até agora eu não molhei. Olha isso, galera. Exclusividade, viu? Exclusividade total. Olha aí, ó. Olha isso. Olha que top. E aí? Aí, Júlio. Bora, galera. Vamos entrar, então. Aqui é a parte que afunda, né? Dá pra ver a diferença aqui. Daria. Aí, quando a gente entra aqui, ó. Começa. Ah, não vou aqui. Ó. Afundou muito. Afundou demais. Vamos, Marga. Vamos. Já avancei um pouco. Vamos indo. Vamos. E aí, amor? Tá curtindo? Fervidor? Só pra tu? Sim, tá uma maravilha. E a água tá super agradável. Muito quentinha. Agora que a gente entrou, tá... Pô, tá quente mesmo a água, cara. E aí, ó. Fervidores gigantes, gigantes, cara. Esse aqui foi o maior fervidor que a gente viu hoje, cara. Eu não sei se é o maior do Jarrapão, mas é o maior que a gente viu hoje. Olha só. É o maior que a gente conheceu mesmo. Olha que bacana, cara. A gente tava um pouco cansado. A gente entrou na água e deu uma despertada na gente. Porque o dia hoje foi corrido também, né, cara? Ah, realmente. E só tem... A gente aqui é hospedado. Na verdade, tem a gente, né? Nós quatro. E tem aí mais um grupo que tá lá fora. Acho que eles tão jantando. Então só tem a gente acampado, basicamente, aqui, né? E o fervidor fica só aí, ó. A disposição, se quiser, fica aí até 5 horas da manhã. Fica, enfim. Mas a gente tá muito cansado, cara. A gente não vai ficar muito tempo aqui, não. A gente tá muito cansado. E deu pra aproveitar já. Aproveitamos muito. O dia foi muito produtivo. Então, galera, esse foi mais um dia aqui no Jalapão. Terceiro dia no Jalapão. Conhecemos aí coisas maravilhosas. Cachoeira do Formiga. Diversos fervidouros. Foi muito bom, cara. E a gente tá muito cansado. Sério. A gente tá muito cansado, galera. Foram até agora três dias muito intensos. E o corpo sente. Então a gente tá deitado aqui cheio de sono. A gente nem fez janta. Acabou que a gente nem fez janta. A gente fez um lanche. Porque a gente já tinha almoçado, né? Um almoço reforçado. Desculpamos o dente, tomamos o banho. E agora... Montamos a nossa cama aqui, né? Dormir, né? E vamos dormir, galera. Descansar. Que eu venha sem mais. Quero que vocês tenham gostado desse videozão. Se gostou... Abassa o like. Abassa o like com tudo. Vejo vocês no próximo videozão aqui no canal ProLife Me Too. Até a próxima. Valeu. Fuuu. Bora, galera. Tá extrema aqui, hein? Tá extrema. Tá tensa. Eita. 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 Vai, vai, vai. Eita. 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 Obrigado.